e fala pessoal daí o tambasco falando bem-vindos a mais um daily cast estou aqui diretamente diário já para trazer um conteúdo exclusivo para você que quer ter uma carreira e um ministério de sucesso e entenda que sucesso muda de pessoa para pessoa porque cada pessoa tem uma maneira de enxergar a vida o que é sucesso para mim não necessariamente vai ser a mesma coisa para você eu entendo sucesso como a conclusão da minha missão de vida quando eu quando eu completo a minha missão quando eu realizo o propósito de Deus para mim aquilo que eu fui designado para saber o meu chamado eu estou em estado de sucesso vamos dizer assim então eu para buscar o sucesso eu preciso alcançar o meu propósito e buscar esse a realização desse propósito todos os dias ok mas para você o sucesso pode ser uma carreira artística com uma agenda lotada isso também é sucesso sucesso também a sucessão quando você deixa o caminho pronto para quem vem depois de você isso é legado e legado é sucesso ok vamos falar hoje sobre quatro formas de lidar com a concorrência tem gente que não consegue lidar com a concorrência tem gente que quando quando alguém que faz a mesma coisa que você é ocupa o mesmo espaço os mesmos cinco metros quadrados a pessoa se desmonta se desestabiliza emocionalmente e como eu disse tudo a emoção né tudo tá no emocional se você não está bem com o teu emocional se se não existe um equilíbrio emocional se você não tem a tal da inteligência emocional para poder usar as emoções a teu favor e não contra você te sabotando o tempo todo então você vai se dar mal então você precisa entender se como pessoa entender quem você é saber quem quem você é o que você representa porque aí outras pessoas ou seja concorrência não vai te abalar tão fácil assim mas eu coloquei aqui quatro formas de você lidar com a concorrência digamos que você esteja um ambiente você é um baterista e ali aparece um outro baterista e você sabe que esse baterista faz um barulho e todo mundo fica impressionado com esse baterista e você tem o seu trabalho todo mundo gosta de você mas você de alguma forma se sente ameaçado primeira coisa que você tem que fazer não se sentir ameaçado porque isso a ameaça é uma ilusão ameaça sabe que ameaça vou falar pra você ameaça é é quando alguém está ali pra ti e pra tirar sua vida ameaça é o o lugar perigoso aonde o assaltante pode te roubar é é levar suas coisas às vezes fazer mal pra você pra sua família te prejudicar fisicamente isso é ameaça agora lidar com pessoas que fazem o mesmo que você não é isso pra mim não é ameaça eu vou te mostrar porque disso é o primeiro ponto você precisa entender que as outras pessoas não desejam o teu mal ok por exemplo é vou dar um exemplo que o diogo usou no meu primeiro curso de coaching com ele é você trabalha no escritório e você tem uma reunião uma reunião que vai te promover e de repente a pessoa que quer ocupar o cargo que você vai ocupar derruba café na tua roupa é pra você ficar feio para entrar nessa reunião será que essa pessoa é tão má assim ou será que ela não sabe lidar com a competitividade será que você não representa essa ameaça para essa outra pessoa então às vezes a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa no caso do concorrente para entender que ele não quer o nosso mal ele quer o seu bem e às vezes não sabe lidar também com a concorrência se coloca no lugar dele se você tivesse a chance de maltratá-lo como de repente ele está te maltratando se está te maltratando colocando aqui uma suposição será que você não faria igual como você lidaria com uma situação semelhante a situação que você está colocando ali na mesa para você reclamar para você murmurar deixar de fazer as coisas ou se sentir ameaçado ok todos nós estamos em busca do sucesso você está em busca do sucesso a pessoa que faz a mesma coisa que você está em busca do sucesso e o fato dela estar no mesmo lugar que você não significa que você é que ela quer tirar o teu lugar até porque se ela tirar o teu lugar mostra que o lugar não é teu uma vez quando eu estava saindo da igreja renascer numa época e as pessoas estavam ali querendo aquela vaga né e uma pessoa uma vez me falou assim eu achava que o lugar fosse meu logo que você saísse eu falei você não entendeu nada eu fiquei 25 anos neste lugar e eu precisei sair para entender que a gente não tem lugar a gente ocupa um lugar quem manda nisso aqui é deus cara então se ele me colocou e eu fiz o meu melhor né aprendi tive altos e baixos é hora de ir para outro lugar talvez você vá para esse lugar ou outra pessoa se outra pessoa ocupar outro lugar não quer dizer que ela ocupou é no caso se outra pessoa ocupar este lugar não quer dizer que ela está pegando o teu lugar porque se fosse teu ela não estaria ocupando ninguém está tomando nada de ninguém está todo mundo em busca do sucesso e você é uma dessas pessoas se fosse o contrário será que você também não representa ameaça para essa pessoa quando você está num ambiente chega uma pessoa você já fecha a tua cara todo mundo está percebendo que aquela pessoa te incomoda aquela pessoa está percebendo que aquela pessoa te incomoda então por que você não melhora essa carinha aí corre lá e dá um abraço nessa pessoa é a primeira coisa a primeira forma de lidar com a competitividade é matando a competitividade porque o teu competidor pode muito bem ser o teu aliado se você tiver inteligência para isso segundo ponto se posicionar acima da zona da mediocridade sabe o que a mediocridade é um médio é ali onde está todo mundo é ali onde todo mundo quer ser igual todo mundo e todo mundo fica brigando por um lugar essa é a mediocridade porque todo mundo quer agradar a todos é ali que todo mundo gosta daquilo mas se você entender que você pode ser excelente melhorando a cada dia todo dia dando 100% de si todo dia você vai ser percebido como uma pessoa excelente logo você vai estar acima da zona da mediocridade e as pessoas vão te perceber como uma pessoa excelente pode ser que tecnicamente você até não toque tanto ou não cante tanto ou psicologicamente ou intelectualmente não seja tão formada igual a outra pessoa mas as pessoas estão percebendo que a diferença entre uma pessoa é top que tem 100% mas que entrega 50 é medíocre e uma pessoa que tem 80 e entrega 80 é uma pessoa excelente porque ela está dando o seu 100% se você não entendeu essa parte volta um pouquinho e aí você vai entender certinho essa conta maluca que eu estou fazendo terceiro ponto sendo autêntico porque eu entendo que ninguém é melhor naquilo que você faz do jeito que você faz se você se colocar para competir do jeito que todo mundo faz você vai encontrar um monte de gente melhor que você mas se você entender o seu jeito a tua maneira isso conectado com a tua história com teu propósito você vai encontrar a tua identidade e ninguém é melhor do que você fazendo aquilo que você faz ou todos mas do seu jeito de fazer então encontra esse jeito isso é identidade quando você se conecta com a sua identidade você vai encontrar pessoas que precisam de você não do que você faz ok número 4 pra gente terminar entender que é bom ter concorrentes pensa que se você for a a última bolacha do pacote você não vai ter pra onde crescer porque você vai entender que é você que está ali e pronto agora se tiver alguém entre aspas ali ameaçando né você vai lutar vai correr não para derrubar outra pessoa isso não é digno isso é antiético mas você vai correr para melhorar profissionalmente tecnicamente intelectualmente espiritualmente em todos os sentidos para você ser excelente e aí você vai se tornar uma pessoa é insubstituível todos os dias isso é todos os dias todos os dias você tem que acordar fazer seus exercícios tomar sua água tal sua rotina diária e buscar uma nova forma de alcançar a excelência aonde eu posso implementar aonde eu posso melhorar o que eu preciso mudar em prol dos cem por cento não 50 não 60 não 70 nem 80 nem 90 nem 99 100 por cento quando você entende que o concorrente no caso pode ser o teu aliado no sentido de treinar você vai entender que você tem muito para crescer e isso é bom você precisa ser grato pela concorrência agora não fica buscando um lugar onde está cheio de tubarão você tem que ser orca eu falo sobre isso no nosso curso no elite arte impulso existe até um livro que fala sobre a estratégia do oceano azul você tem que sair desse oceano vermelho onde os tubarões estão se matando você tem que ser orca você tem que buscar o teu jeito de fazer e fazer o melhor do teu jeito de fazer e aí você vai vai nadar largo sabe que existe competição sabe que existe muita gente fazendo o que você faz mas tendo plena consciência de que ninguém faz do jeito que você faz mas e amanhã amanhã todo mundo vai te imitar de novo e você vai ter que buscar uma nova forma isso é um isso é bom isso é maravilhoso isso faz você crescer tá entendendo que eu tô falando gente olha só nessa semana nós estamos na semana arte impulso e na sexta-feira teremos o arte impulso class que é um workshop e o tema é viver de música esse workshop é pra você que é músico pra você que é pastor líder levita ministro tem banda carreira solo é pra todo mundo que nós vamos falar de carreira quando eu falo viver de música é porque eu sou músico mas você pode levar tudo que eu falo pra tua área e você vai crescer porque você sabe é ressignificar aquilo que eu tô falando trazer para o teu contexto de vida entende que eu tô falando sexta-feira às oito e meia da noite você tem um compromisso comigo então ok então é isso espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje Deus abençoe você deu seu joinha deixa um comentário deixa ali a tua sugestão de um tema legal pra gente falar e a gente vai na medida que eu for lendo aí os comentários vou pegando essas idéias vou fazendo novos conteúdos porque o meu conteúdo é diário eu tenho com esse compromisso com você de trazer conteúdos diários com foco em mentoria para líderes líderes e artistas ok que deus abençoe você amanhã tem mais tchau tchau